Olha, está chovendo na roseira Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Pétalas de rosa carregadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Olha, um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha, que chuva boa pra zenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa criadeira Que molha a terra, que enche o rio Que limpa o céu Que traz o azul Pois é? Olha, um tico-tico mora ao lado O jazmineiro e o saflor e o riachinho de água esperta Se lança embaixo do rio de águas calmas Ah, você é de ninguém 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 Ah, você é de ninguém